Olá, bom dia! Feliz Páscoa pra você! Eu botei aqui feliz passagem, né? Independente da sua religião, a gente pode usar o simbolismo das situações, né? E a Páscoa é um momento de uma vida nova, de uma passagem da morte à vida. E hoje, acho que é um dia da gente refletir sobre isso também. O que já pode morrer em nós? Ou o que para a vida em nós? E eu recebi um texto aqui muito lindo. Agradeço a Cristina Mendonça, a Gal Santana, me mandaram esse texto maravilhoso de um autor que eu gosto muito do Lelup. E eu queria muito compartilhar e no final tem um convite pra te fazer, tá bom? Então, olha bem, feche os olhos pra você escutar a mensagem, tá? Sede passantes. Esse tema da passagem é o tema da Páscoa. Pessar, em hebraico, quer dizer passagem. A passagem no rio, de uma margem a outra margem. A passagem de um pensamento a outro pensamento. A passagem de um estado de consciência a outro estado de consciência. A passagem de um modo de vida a um outro modo de vida. Somos passageiros. A vida é uma ponte. E como diziam os antigos, não se constrói sua casa sobre uma ponte. Tem que manter ao mesmo tempo as duas margens do rio. Fazer a ponte entre as nossas diferentes partes, sabendo que estamos de passagem. É importante lembrar-se do caráter passageiro da nossa existência. Da impermanência de todas as coisas. Pois o sofrimento geralmente vem de queremos fazer durar o que não pode ser feito pra durar. O que não foi feito pra durar. A grande Páscoa é a passagem desta vida mortal para a vida eterna. É a abertura do coração humano ao coração divino. É a passagem da escravidão para a liberdade. Passagem que é simbolizada pela migração dos hebreus do Egito para a terra prometida. Mas não é preciso temer o mar vermelho. O mar das nossas memórias, dos nossos medos, das nossas reações. Temos que atravessar todas essas ondas, todas essas tempestades para tocar a terra da liberdade. O espaço da liberdade que existe dentro de nós. Sede passantes. Creio que esta palavra é verdadeiramente um convite para continuarmos o nosso caminho a partir do lugar onde algumas vezes paramos. Observemos o que para a vida em nós. O que impede o amor e o perdão. Onde se localiza o medo dentro de nós. É por lá que é preciso passar. É lá o nosso mar vermelho. Mas ao mesmo tempo, não esqueçamos a luz, a liberdade e a terra que nos foi prometida. Feliz Páscoa, Jean-Yves Leloup. Então, meus queridos, a gente no Movimento Inteligente também tem uma passagem. Uma passagem da escravidão das dores. Uma passagem de ser paciente para se tornar agente da sua saúde. Uma passagem para se apropriar da sua vida, para ter liberdade. Essa é a minha missão e é o meu convite para você. E na terça-feira agora, dia 18, anota aí, dia 18, às 20 horas, nós vamos ter uma aula ao vivo, aberta. Uma aula praticamente só de conteúdo, de práticas, para a gente inaugurar uma pré-abertura do nosso próximo workshop. Então, eu deixei um link aqui em cima para você. Se você estiver no YouTube, o link está aí embaixo, na descrição desse vídeo. Clica, já pode deixar o seu comentário, já pode deixar uma pergunta para mim, tá bom? Terça-feira, dia 18, às 20 horas, a gente está junto ao vivo, fazendo muita prática para fazer a nossa passagem da dor crônica à liberdade. De paciente, para a gente, da sua saúde e da sua vida, tá bom? Então, que hoje você possa libertar os seus movimentos e libertar a sua vida, tá? Um super beijo. Oi, Lidiane, tudo bom? Elenice, que bom, Elenice, seja muito bem-vinda. A Saka Sakamoto compartilhou. Muito bom, olha, vamos convidar as pessoas para essa aula de terça-feira. Copia o link, marca os seus amigos. Vamos fazer uma grande aula, uma aula linda para alívio de dor. Chega de sofrer, tá bom? Vamos fazer essa passagem juntos. Oi, Silmara, muito bom. Cris, que bom. A Cris colocou que está amando os vídeos. Silmara, bom dia. Maria Cardoso, bem-vinda. Oi, Rosângela. Feliz Páscoa para você também, querida. Oi, Damiana. Beijo para você. Oi, Isabel, minha querida. Linda, aluna, linda, maravilhosa, que se transforma cada vez, Isabel. Feliz passagem para você, minha querida. Oi, Elisete. Bom dia. Estão compartilhando. Que lindo. E corações agora? Adoro, adoro. Oi, Lidiane. Feliz Páscoa para você também. Leju, compartilhou. Muito obrigada. Vamos espalhar. Tá bom, meus queridos? Então, uma linda Páscoa para você. Que você vive esse simbolismo de uma passagem, né? De um lugar ao outro. E que a gente possa realmente ter mais qualidade de vida. E sempre passar para o nosso lado melhor. Para a gente expressar a nossa grandeza nessa vida. Que todos nós somos únicos, tá? Então, um super beijo. Te espero na terça-feira às 20, tá bom? Tchauzinho.